Na prisão, beleza. Ô, cadê ela, mano? Ela tá dando uma volta por aí? Martela, martelo, martelão. Caraca, o Iago tá sozinho. Vai, Iagão, eu vou te ajudar. Ai, meu Deus, olha ela aqui, mano. E aí, galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Roblox junto com eles. Mano, fala aí. Vou começar por ele, o que é mais esquecido de todos. Seu baixa memória. Fala, tu, tatu. Obrigado, pessoal. Oi, obrigado. E eles, Mano, Spock... Boa nação. E Autentic. E aí, galera, beleza, quem fala é o Autentic. E, mano, vocês estão tomando um pau na série Lobijão e Vampira, né? Não, mano. Já pode comentar aí, galera, hashtag Vampira. E esse pau da federal que essa galera tá tomando. Não, lá vem eles, eles estão explanando nós, Spockão. Todo vídeo eles vêm e falam que a gente tá tomando um cora, mano. Ó, galera, essa série tá muito boa, não perde. Ó, dá uma olhada no canal de todo mundo. E, ó, vamos fazer o seguinte. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito nenhum do canal deles. Não se esqueça de deixar o like. Ativa o sininho. E hoje nós vamos correr da Pig. Hoje nós vamos correr da Pig, da porquinha que tá braba com nós aqui. Da Pig. No capítulo 2 aqui dessa história. É o seguinte. Nós precisamos encontrar, galera, chaves para fugir aqui. É que isso aqui é um hospital? Isso aqui é um hospital? Ai, meu Deus. Eu acho que isso daqui é uma estação de polícia, Iagão. Olha, tem a tela. Ai, meu Deus. Que susto. O Pig tá aqui, mano. Socorro. O Pig tá aqui do lado. E, galera, deixa aí, ó. Vou fazer o seguinte. Deixa nos... Achei uma chave azul. Deixa nos comentários. Hashtag Família Craft. Corra. Hashtag Família Craft. Iagão, achei o cadeado da chave azul, mano. Aonde? Tá aqui na prisão. Na prisão? Vem na prisão. É. Ó, tô indo, tô indo. E não se esqueça, galera, que quer deixar nos comentários, vai ganhar aquele super coraçãozinho. Então, vamos lá, mano. Ó. Abriu ali? Ó, peguei. Ai, meu Deus, gente. Já fui pro Acre. Pegou o Cauê na pancada, guys. Abri, abri. Aqui, Pock. A verde é embaixo, ó. Vai aí. Não, 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 Pockão. Do outro lado. Do outro lado. Cuidado, Pock. Ela tá atrás de você, mano. Ai, papai. Segura meu, meu irmão. Pera, eu vou ajudar vocês. Não é por nada, não, mano. Não, mas o Cauê é muito ruim nesse jogo. Não, vai tomar banho. Eu sempre morro. Tomar banho. Então tá. Eu abri lá, viu? Eu abri o lugar azul. Eu vou abrir. Eu achei a chave vermelha, Iago. Eu vou pegar ela e vou abrir. Ó, eu vou tentar ajudar aí, ó. Pra ver onde ela tá e ficar contando. A chave vermelha? A chave vermelha aqui no final, sabe? É, onde que tá o carro, se não me engano. Pera aí, eu vou te ajudar. Vem cá, Pock. Não, sobe a escada. Vem cá, Pock. Aqui que tá aí. Aqui que tá viram! Ah, meu Deus. Mano, corre, Spock, corre. Corre, olha ela ali, mano. Olha ela. Vai, corre, corre, Iago. Meu Deus, ela anda dentro do esgoto. Vai, Spock, corre. Vem, Pock, vem. Vem, vem que eu distraio ela. Vem que eu distraio ela. Ela tá vindo. Aqui, ó. Vou dar uma rolê na... Não! Não! Nossa, eu quase apanhei. Ó, vem. A verde é lá embaixo, Pock, a verde. Não, a verde... Gente, a verde é lá na cadeia. Eu sei onde é. Cadê o Pock? Cadê o Pock? Ela tá atrás de mim, galera. Vem, Pock. Vem aí pra cadeia. Cadê? Ai, Jesus, ela tá muito atrás de mim. Cadê? Ah, vem ali aqui, Pock, vem, vem. Atrás. Ai, meu Deus. Vem, vem aqui, vem. Aí, dê um olé nela. Ela tá parada ali na escada. Vem, vem, vem. Ó, vem. Cadê? Ó, ela tá ali, Pock, ela tá ali. Vem. Ai, meu Deus, corre, mano. E lembrando, galera, a gente só tem sete minutos pra finalizar isso aqui pra gente sair correndo, mano. Sete minutos. Ó, beleza, beleza. Peguei aqui a chave inglesa. Pega a chave inglesa. Às vezes eu vou desativar as coisas aqui. Boa, 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 boa. Ó, ó, não tá vindo, não tá vindo. Ó, gente, eu sei onde tá a madeira. Porque eu morri perto dela. Galera, ó, eu vou desativar a... Aqui a escada, ó. Desativei a escada. Beleza. O que que tem aqui em cima? Iagão, abri a chave vermelha. Achei um martelo. Ó. Aqui, Iagão. A chave roxa, rapaziada. A chave roxa também. Bora, ela tá atrás de mim, velho. Pera aí. A chave roxa? Isso. Aonde tem mais pra desativar? Ah, tem lugar pra desativar também. Ah, tá. Achei aqui. Ó, a chave amarela. Ó, o Pock tá... Aqui, Iago, pega a chave amarela. Eu sei onde tem o cofre. Pega ela aí. Tá, eu preciso de pilha também. Ah, tá. Beleza, a chave amarela. A pilha tá aqui dentro, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Essa aqui é chave... Essa aqui é chave amarela? É, Iago, a chave é amarela. Não, Pocão! Nossa, ela pegou... Tetece só nós dois, meu parceiro. Relaxa, mano. Dá boa. O Pocão morreu com alguma coisa. Você tá vivo, Pocão? Tô, logo. Mas como? Ah, Pocão, ei, Pocão. Fala pra ele. Ah, Poc, como é que você tá vivo, velho? Oba! Eu desviei e joguei ela no Iago. Quase que eu fui dessa, rapaziada. Quase que eu fui dessa. Poc, ó, eu tô com o martelo, ó. Martelo, martelão, hein? Pera aí que eu vou... Martela, martelo, martelão. Então vem com a mão. Me como? Não é, Martela? Eu vou quebrar aqui agora um negócio de madeira aqui na prisão. Ó, eu tô com a chave amarela, galera. Ai, meu Deus. Achei a chave roxa. A chave roxa, lá em cima. Lá em cima tem um cofre, mano. Lá em cima tem um cofre, cuidado, hein, Pocão. Ai, papai. Ô, Iago, garantei. Nossa, o Spock foi dessa, Iago. Você foi dessa, Pocão? Você jogou lá em cima de mim, mano. Não, calma, calma. Ela tá vindo atrás de mim. Meu Deus, ela tá muito mais rápida agora. Mano, eu tô com a chave amarela na mão. Onde que ela abre? Iago, ela abre o cofre lá no começo, mano. Eu abri a porta, a chave vermelha. Vai lá pro começo aqui, Iagão. Ah, na chave vermelha? Aqui, ó, eu tô com a chave roxa, Iago. Pera aí que ela tá me vendo, ela tá me vendo. Ela voltou acima. Pera aí, pera aí, pera aí. Mano, cinco minutos, galera. Acho que não vai dar tempo, não. Vem, dá sim, Iagão. A gente consegue. Vem, vem, vem. A gente tem que se unir, velho. Tô indo. Não! Eu caí na lava, Bede. Nossa, ele cai na lava. Nossa, eu caí, Iagão. É só você agora. É você, Iagão. É eu sozinho. Ah, meu Deus, pera aí. Deixa eu ver o Iago jogando. Cadê, cadê? Iagão, eu consigo te ajudar. Calma, o que você tá na mão? A chave amarela? A chave amarela, beleza. Vai, sobe. Sobe aí essa escadinha. Beleza. E vira à esquerda. Ai, meu Deus. Será que dói sozinho? Aí abre esse cofre. Aí a chave prata. Aí, ó, abre essa porta aí, ó. Abri, abri. O martelo. Onde tá o martelo? Eu tava com o martelo e eu morri ali, ó. Ali embaixo, na água verde. Será que ele vai tá por aí, ou não? Será que ele vai tá aqui, mano? Não, então ele vai tá... Moio. Onde que ele vai tá, mano? Eu peguei ele, putz... Ah, eu sei onde tá a tábua de madeira, mano. Onde tá a tábua? Onde tá a tábua? Lá na prisão. Na prisão? Beleza. Ô, cadê ela, mano? Ela tá dando uma volta por aí? Martela. Martelo, martelão. Caraca, o Iago tá sozinho. Vai, Iagão, eu vou te ajudar. Ai, meu Deus, olhando aqui, mano. Eu ia dar uma dica, ó. Aí, a tábua de madeira aí, Iagão. Eu falei que tava aí. Beleza, 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 beleza. Preciso dar um olhar nela aqui. Aí, ó, pega... Nossa, ela caiu. Ela tá muito rápida agora, Iago. Nossa, mano, eu não tô com a tábua. Não consegui pegar a tábua. Pera aí, galerão. Cuidado, não cai nesse negócio verde, mano. Calma aí. Você tem que passar naquele... Naquele esconderijo de agachar, entendeu? O negócio... O negócio verde ali te mata. Foi ali que eu morri, velho. Começa a fechar as portas. Aí, ó, boa, boa, Iagão. Fecha a trem, beleza? Fechou, rapaziada. Tô indo. Joga muito. Ela não passava ali, não, hein, Iago. Será, mano? Aí ela dá de cara aqui comigo, ó. Encontrei, encontrei. Peguei? Caralho, você tem que achar o martelo, Iago. Então, mano, a gente precisa encontrar o martelo. Pior que eu... Coloca a matéria aí, logo. A tábua aí, ó. Isso, boa. Você tá indo no lugar certinho, Iagão. Coloca a tábua aí. Tábua, beleza, tábua. Aí você vai pegar... Ah, a chave laranja já abre ali do lado, ó. Onde, 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 onde? É reto aí, ó. Pode ir. Ah, na frente, na frente. Ah, beleza, beleza. Vamos aqui, vamos lá. Ah, meu Deus. Martela, martela, martelão. Cuidado com ela. Beleza, beleza. Ah, isso é atalho pra você... Ah, mano, atalho, velho. Ah, não. Não, relaxa. Vamos agora abrir a chave. Cuidado. Cuidado, Iago. Nossa, ela entrou desse. Corre, corre. Entra pra esquerdinha. Vai pra prisão, Iago. E vamos tentar achar o martelo e a chave roxa, eu acho que você precisa, né? Isso, isso, isso. Você tem apenas três minutos. Vai, Iagão. Dá uma olhada na prisão. Chave amarela. Não, não tá aí. Aí, chave roxa. Relaxa. Oi, Iago, faz o seguinte, meu. Presta atenção. Eu te dar cal... Dá vitória. Solta um pão aí que ela desmaia e faz ver o game. Eu não, Iagão, sobe, sobe, Iagão. E olha que é fedido o pão dele. Eu ia falar pra você subir ali a prisão pra você ver se tem algum martelo que tava lá em cima. Eu vou subir, eu vou subir, galera. Cara, é verdade. Você já andou tudo aí e não achou um martelo. Eu acho que pode ser que tem dois, rapaziada. Pera aí. Não, ele tava comigo, Iagão. Eu morri na... Ó, vamos ver se tá em alguma cela desse. Pera aí, onde você pegou, TT? Aí, ó, o martelo aí, ó. Boa. Pronto. Oh, não, 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 não. Aí, agora, Iagão, você usa o martelo pra quebrar aquelas tábuas de madeira lá do começo, tá? Não vou quebrar. Vai reto, vai reto. Não, 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 vai reto. Ah, você vai por aí? É, dá, dá boa, dá boa. Tá bom, tá bom, tá bom. Por aqui, vamos por aqui. Aqui é um outro caminho. Nossa, ela caiu. Você tem que começar a fechar a porta. Ai, meu Deus! Vai rápido, Iagão. Caraca, o Iago joga demais, meu Deus! Cara, ela tá muito rápida. Iagão, você vai ter que dar um olhé nela. Ela tá com fome, é platulências. É turbo. Aí, boa, boa. Conseguiu. Agora, eu acho que você precisa ativar agora a energia, Iagão, pra ativar ali fora. Então, mano, eu não lembro de que eu deixei, eu achava em igreja. Você tem dois. Entre, Iagão, vai reto ali, ó. Acho que não tá ali fora. Não, é aí, ó. Ah, não, tem que ligar essa outra bateria, Iagão. Nossa, tem que achar outra pilha, então, mano. Eu acho que ela tá aí, ó, nessa estantezinha ali, ó. Aqui? Não, na outra. Sempre ali, ó, fica nessa outra. Aqui? Cuidado, ela tá vindo, tá? Ela tá aí, ó. Nossa, moeu, moeu, rapaziada. Passa aí por baixo, passa. Por onde que ela vai? Espera, espera. Dá, mano, dá fora daqui, trem. Ela voltou, foi embora. Beleza. Tá. Iagão, você tem que achar... Nossa, vai rápido, mano. Você tem que achar... Vê se tá aí dentro desse armário ali, Iagão. Aqui? Não. Vira, vira, vai. Aí, ó, vira reto e direitinho. Vê se tá aí dentro a bateria. Ai, meu Deus. Acho que tá ali, ó, Iagão. Não, não tá. Cadê a bateria, tranqueira? Não, não, não. Deve tá no andar de cima, lá da escadinha do laser. Eu acho que eu usei essa bateria pro meu controle remoto. Já vai... Ô, Pocão, o que é isso? Não, ô, Pocão. Não, não tem como. Não, Iagão, vai reto, vai reto aí. Que susto o barulho, ele é um negócio de vermelho. Ai, papai, corre. Relaxa, vai, Iagão. Um minuto e meio, a gente vai conseguir. Um minuto barulho ficou bom, rapaz. Vira, vira direita, entra aí, ó. Direita, agora. Direita. Não, não, sobe a escada lá, Iagão. Ah, é porque eu tô vindo em terceira pessoa, velho. Que agonia. Sobe aí, Iagão. Boa. Caraca, tu quer abrir a chave. Vai tá aí dentro, Iagão. Nossa, chave roxa. Desce. Eu acho que foi onde você deixou o martelo, não é? Peraí, peraí. Não foi onde ele deixou o martelo? Não, a chave roxa. Esquerdinha, Iagão. Só você pegar agora a esquerdinha. Meu Deus. Vai lá, passa por baixo de novo. Não, dá pra você dar uma voltinha nela. Dá uma voltinha aí mesmo. Vai, pega na tábua. Boa. Caraca. Esquerdinha aí, Iagão. Fechei, nossa, fechei na cara dela. Mas ela abriu, mano, beleza. Chave roxa, na missão. Na missão da chave roxa. Não vai dar tempo. Vai dar sim, Iagão. A chave roxa tá lá embaixo, Iagão. Vai lá embaixo. Pera, desce, dá um olé nela e já vai ali embaixo, pega a chave roxa e corre lá pra andar de cima, Iagão. Vai dar boa. 40 segundos. Ela vai pular na minha cabeça. Ela vai pular na minha cabeça. Direitinha, direitinha. Vai, vai, Iagão. Vai como se não houvesse amanhã. Pega a chave roxa. Boa, Iagão. Não dá tempo. Corre. Ah, não dá tempo. 30 segundos. Não, não esquenta com tempo, vai. Esquenta sim, liga o turco e vai. Esquerdinha, direitinha. Naruto. Naruto, Nani. Vai dar boa, vai dar boa, vai dar boa. Abre aí, abre aí. Vai conseguir, Iagão. Pega a bateria. Abre trem, abre trem. Ai, ai, mano. O que era? Era uma arma. Dá um tiro nela. Dá um tiro nela. Dá um tiro nela. Tá sem munição. Tá sem munição, mano. A munição tá na cadeia. Tava lá na cadeia. Ó, a chave, ó. A chave inglesa aqui. Nossa, não dá tempo mais, cara. É, já era. Putz, velho. Nossa, mano, já era. Fechou. Game over. Caraca, precisa de muita gente nesse jogo. Mano, mas pelo menos eu não tomei a pancada dela, né? Mas bom, família, se você quer a continuação aqui do mapa 3, aqui da Pig, da Pig Braba, deixa aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever nos canais dos meninos que vão estar aí nos comentários fixados. Aquele abraço, família. Hashtag vampiro sempre vence, né, papai? Para de fazer merchan isso daí aqui. É, né, mano? Olha só. Fica aí, meu Deus. Uh. Tchau. Tchau, tchau.